De Grant Morrison e Leon Sharp, Lanterna Verde. Pesadinha ela aí, mano. Os caras do trem penavam pra andar isso aí a noite. Esse mês de julho a Panini tá trazendo pra gente o número 1 do Lanterna Verde. Ao contrário de alguns números da DC que zeraram, esse aqui tá mudando o roteirista e também o artista. Agora a gente vai ter na mão do Grant Morrison. Inicialmente o Grant Morrison vai tentar trazer pro Lanterna Verde uma pegada mais policial. Até vem na capa, é policial intergaláctico. Ele vai tentar dar essa aparência e até algumas falas, algumas gírias de policial. Ele vai trazer bastante isso, de usar o anel como se fosse um comunicador às vezes. Ou então de fazer interrogatórios de criminosos como os policiais fazem. E todos os outros clichês de um tiro da pesada você vai conseguir encontrar aqui. E Lanterna Verde era tudo que o Grant Morrison queria, né? Escrever sobre um policial do espaço que encontra várias outras raças alienígenas. Como tudo que cai na mão do Grant Morrison vai dar meio que uma viajada mais pro lado bom. Você vai ver lanternas e formas de vida que agem como Lanterna Verde que você não via antes. Tem já dois personagens nessa edição que ele vai estar introduzindo. Que são personagens que você não imaginaria como Lanterna Verde ou tem um fenótipo bem diferente assim. Mas ele vai partir pro pressuposto de que qualquer forma de vida pode ser um Lanterna Verde. E imagina isso na mão do Morse. Nessa edição o Howard Jordan já está estabelecido como Lanterna, só que ele estava afastado. E por questão de salvar um outro Lanterna ele consegue voltar pra tropa e atuar como policial. Ele acaba tendo problema com um grupo de piratas no espaço que vão estar invadindo e roubando um cassino. E durante esse roubo ele acaba descobrindo que um outro conhecido dos Lanternas Verdes fugiu da prisão. E ele vai atrás desse outro vilão. Ainda atrás desse conhecido antigo dos Lanternas ele acaba tendo um gancho pra todo o enredo. Cara, é complicado explicar a coisa do Erkman. E isso é só o início de toda uma trama aí que é bem, bem um pouquinho complexa assim. Coisa da cabeça do Morse. A série está sendo bem elogiada lá fora. Sem falar que a arte do Leon Sharp é muito, muito boa. Assim, está combinando bastante. Ela é bem detalhada e pra alguns aparatos alienígenas fica bem bonito. Até algumas espécies de aliens tem uns quadros assim bem bonitos. Lanterna Verde e muitos outros quadrinhos da DC Comics você encontra aqui na Comic Boom. A gente fica aqui no Tatuapé, próximo à Linha Vermelha em São Paulo. Se você é de São Paulo pode vir aqui pra gente poder conversar um pouco mais sobre Lanterna Verde. Se você não é de São Paulo, você consegue comprar os seus quadrinhos já no comicboom.com.br. No site você encontra muitos quadrinhos e mangás. E lembrando que a 5.200 reais você não paga o frete. Bom, se você curtiu esse vídeo é só se inscrever aí no canal pra ficar ligado nos outros vídeos que vão sair. Seguir a gente nas outras redes sociais. Tem o Facebook e o Instagram pra você ficar ligado em tudo que está saindo. Bom, e essa aí eu vou indo nessa. Falou! 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 Obrigado.